E aí pessoal, estarei mostrando os pontos turísticos principais da cidade de Buenos Aires na Argentina, bem como algumas dicas para curtir a cidade. Como vocês sabem, eu cheguei aqui via balsa de Montevideo no Uruguai. Caso você tenha curiosidade, verifique no vídeo anterior. Para mim foi necessário 3 dias para conhecer a cidade, mas creio que de 4 a 5 dias são mais do que suficiente para visitar com mais tranquilidade. Em relação aos custos, eu achei o preço em torno de uns 10% mais barato que o Brasil, então realmente valia a pena viajar neste país. Em questão de segurança, sempre ouvia dizer para se tomar cuidado, pois havia risco de roubos e furtos em algumas partes da cidade. Mas como qualquer brasileiro, creio que já estava vacinado, ou seja, tomava o máximo de precaução possível. Mas é sempre bom você estar atento, ver um pouco mais à frente ou atrás de você, se tem alguém por perto, não usar celular, ou abrir a carteira na rua. Fazendo isso, você evita dores de cabeça na viagem, não só aqui como em qualquer outro lugar. Posso dizer que havia um ótimo policiamento na cidade. Em todos os pontos turísticos, havia pelo menos um policial a menos de 2 a 3 quarteirões. Então realmente eu me sentia seguro. Dava para ver a importância que a cidade dava em questão de segurança e principalmente no turismo. Somente se atente no El Caminito, que eu vou mostrar depois no vídeo, que fica um pouco longe de Buenos Aires. Lá se estiver bem no ponto turístico, você não vai ter grandes problemas. Mas evite se afastar muito do ponto principal, porque as ruas começam a ficar um pouco mais vazias. Assim você evita possíveis furtos ou roubos. Para você se locomover, use e abuse do Uber quando for em um local que não é coberto pelo metrô. E de noite, recomendo também andar de Uber para sua segurança. Agora sobre o transporte público, existe um cartão chamado SUB, que é como se fosse um bilhete único. Sem ele, você vai ter muita dificuldade em utilizar o metrô ou ônibus. Então eu recomendo você comprar. Você consegue adquirir ele em qualquer estação do metrô ou banca de jornal. O cartão, ele custa em torno de 90 pesos argentinos, que dá em torno de 8 reais e 50. Você consegue carregar em qualquer estação do metrô. É bem fácil. Posso dizer que quase 80 a 90% dos pontos turísticos, eles estão cobertos pelo metrô. E o melhor de tudo isso, o valor de cada trajeto no metrô, ele sai por menos de 2 reais. Então, é muito barato. Então, use bem o metrô de Buenos Aires. Qualquer coisa, estarei indicando um aplicativo que utilizei e estará na descrição. Esse é o metrô de Buenos Aires. E o cartão SUB, que irá facilitar as suas viagens. Recomendo você seguir a ordem dos passeios que está no vídeo, pois geralmente eles estão todos linkados e ficam tudo próximos e dá para ir a pé. É lógico que eles foram feitos em 3 dias distintos. Aqui é a plaza Grau Lavalli. E ele fica bem próximo ao teatro Colom. Que é como se fosse um teatro municipal. Dá para visitar este local com guias monitorados, né? Mas o preço era bem salgado para estrangeiros. Eu acho que eles abusam um pouco disso. Ele estava em torno de 500 pesos argentinos, que dá em torno de 45 reais. Conforme vocês estão vendo aí no papel. Então, eu acabei desistindo, pois não valia o preço. Agora temos aqui o obelisco. Com as iniciais da cidade. Ele fica perto do teatro Colom. Dá para ir andando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí perto do obelisco tem o mcdonalds e vale a pena passar lá para usar o banheiro haha e andando um pouco mais temos o café tortone geralmente as pessoas vêm aqui para fazer o café da manhã eu aproveitei para fazer um simples lanche e apreciar o interior do local que é fantástico venha um pouco cedo pois senão terá que fazer fila para entrar é um pouco caro mas vale a pena a experiência eu recomendo muito oi e temos aqui a catedral metropolitana ele fica ao lado da plaza de maio que é onde tem também a casa rosada o interessante daqui é que tem o mausoléu com os restos mortais do general josé de san martin que foi o um dos responsáveis pela independência da argentina do peru e do xile vale a pena conhecer ele vai estar bem bem aqui vamos lá ontem é bem aqui o mausoléu e tem os dois soldados de guarda saindo da catedral a plaza de maio e bem lá na frente temos a casa rosada que é a sede da presidência da república argentina e 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 aqui a basílica da nuestra senhora de la merced e dá pra ir tudo todos esses pontos que eu mostrei pra vocês a ficar tudo próximo então dá pra ir tudo caminhando e 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 após isso chegamos aqui em santelmo que é um bairro e na plaza do rego um show de tango ao vivo e recomendo visitar o bairro santelmo somente de domingo já que nesse dia específico é que acontecem as feiras de antiguidade e artesanato fora isso outros dias você vai ver apenas suas vazias então não vale a pena e 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 conforme eu comentei de domingo essas fosse com lotadas assim de feira mas como fui em outros dias ele tava me o vazio e acho que foi numa segunda terça feira E daquela rua que eu caminhei anteriormente, se você for um pouco mais até o fim, que eu vou mostrar daqui a pouco, vai encontrar a escultura ou a estátua da Mafalda, que também é um dos pontos turísticos, mas eu não achei nada demais. Agora em Puerto Madeiro, que na verdade é um bairro bem grande e é de classe média alta. Aqui os parques da região eram bem grandes, as ruas eram bem limpas e arborizadas. Os prédios eram de alto nível e na parte residencial não se tem muitos restaurantes, então você tem que ir próximo ao Rio para ter boas opções de restaurantes. Vale a pena você fazer uma caminhada. Aqui é já o Puerto Madeiro, que é um dos pontos turísticos. Então bem ao lado do Rio, você vai ver um monte de restaurantes aí pela direita ou pela esquerda. Vale a pena visitar de dia e também de noite, pois cada um tem o seu charme. Os preços, posso dizer que varia muito de cada restaurante, vai ter que pesquisar vendo o cardápio de cada local, mas acredito que saia em média de 400 a 800 pesos por pessoa, que dá em torno de 40 a 80 reais. Aqui temos a Fragata, que é um museu, é um museu bem barato, estava custando uns 20 pesos, 200 pesos, que é em torno de 2 reais. Vale a pena visitar. E lá na frente, a Puente de la Mujer. A noite vai ver que tem uma outra iluminação que também vale a pena conhecer. Onde está aquilo? É um museu. Vai! Lá na frente, de um museu de galiba, então é um museu em torno. Agora, vamos lá, tchau! Onde está o meu museu? Vamos lá! Vamos lá! E aí? Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Este é o museu que eu comentei anteriormente O bom é que dá pra ver a parte externa e também o interior do navio Eu farei um outro vídeo mais detalhado Pois eu gostei muito que registrei vários vídeos Então este é só um pequeno aperitivo E aí 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 do mundo. Foi construído num antigo teatro Grand Splendid inaugurado em 1919. O local era muito bonito. Lá no fundo que eu mostrei anteriormente, onde tem o palco, fica o café, com o qual também recomendo vocês darem uma passada. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E o interessante é que eu vi que muitos casais utilizavam o local para fotos de casamento. Achei isso bem interessante. O ponto ruim daqui é que tinha poucas árvores com sombra. Então em dia de sol vai ser pouco cansativo. Este é o bosque de Palermo. As pessoas tirando fotos. E depois que você conhecer o bosque de Palermo, você caminhando de 20 a 30 minutos a mais, você vai visitar o Jardim Japonês. Mas eu não recomendo lá porque lá tem que pagar para visitar. Então foi um dos locais que eu fui lá. Quando eu soube do valor eu acabei desistindo. E quando eu vi as imagens do Jardim Japonês eu não achei assim grande coisa. E aqui temos o El Caminito que fica um pouco afastado do centro de Buenos Aires. Não tem metrô por perto. Dá para chegar de ônibus ou Uber que foi o meu caso. Recomendo não se afastar muito do ponto principal. Pois você saindo um pouco mais as ruas eles meio que ficam vazias. E o policiamento também já diminui um pouco. Eu farei um outro vídeo detalhado do local. É ótimo para você fazer o seu almoço aqui. Vendo pequenos show de tango. E aí E aí Obrigado. Aqui é a Facultad de Derecho, que também é o nome da estação. E foi o caminho para chegar no Florales Generica, que é o próximo ponto que vamos visitar. Aqui é uma escultura metálica, feita em 1943, localizada acima de um espelho d'água. Ele tem 23 metros de altura, a flor é de aço inoxidável com esqueletos de alumínio e pesa 18 toneladas. Caminhando um pouco mais, temos o Cemitério de la Recoleta. Dizem ser um dos cemitérios mais visitados do mundo e um dos principais pontos turísticos da cidade. Estão enterrados aqui grandes personalidades da história argentina, como presidente, presidentes, militares, economistas, poetas, escritores, ministros, artistas e pessoas também que têm muito dinheiro. Como eu não conheço assim muito a história da Argentina, eu fui visitar somente o túmulo da Eva Perón, a Evita, que foi a primeira dama da Argentina. E esse é um resumo assim, mais ou menos dos três dias que passei aqui em Buenos Aires. Espero que vocês gostem do vídeo, curtam e se inscrevam no canal. E fique com o restinho do vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.